O objetivo do estudo foi realizar essa associação entre a proximidade das residências de ciclovias e estações de trem e metrô e o uso da bicicleta como forma de deslocamento e transporte. Uma das conclusões importantes foi verificar que as ciclovias que estão até 500 metros de distância das residências das pessoas, elas contribuíram para aumentar a chance das pessoas usarem a bicicleta como forma de transporte. As pessoas que tiveram ciclovias até 500 metros de distância das suas residências tiveram mais de 100% de chance de usarem a bicicleta como forma de transporte. 154% de chance. Então a conclusão principal foi que ter ciclovias a até 500 metros e ter estações de metrô e trem a até 1.500 metros aumenta a chance das pessoas usarem a bicicleta como forma de transporte. É importante ressaltar que a prevalência de uso de bicicleta no município de São Paulo é muito baixa, por volta de 5%. Então o ambiente é muito importante e é um determinante. Então o primeiro passo é ter ciclovias. Então a política de ciclovias é muito importante e deve ser continuada. Porém, não é só ter ciclovias. Nós precisamos ter também intervenções em nível macro que estimulem as pessoas a usarem as bicicletas. Por exemplo, os programas que são realizados nos finais de semana com as ciclofaixas de lazer, intervenções com famílias, com escolas. Precisamos ter também outros tipos de estruturas, estacionamentos de bicicletas nas estações de trem, metrô. Nós precisamos melhorar os programas de bike share. Também é importante termos mais programas de bike share em São Paulo para aluguel de bicicletas. Usar a bicicleta como forma de transporte é uma forma de praticar atividade física. E aí os estudos mostram que esse tipo de atividade física contribui para a prevenção de diversas doenças, como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, alguns tipos de câncer. Além de ter uma contribuição importante na saúde das cidades, por exemplo, diminuição de poluição do ar. Então também, do ponto de vista de saúde urbana, é muito importante. Historicamente, essa política de promoção do uso da bicicleta é recente em países como Brasil, Colômbia, que são países da América Latina. E que, principalmente nos últimos cinco anos, isso no caso do Brasil, principalmente São Paulo, isso ficou muito forte. Até porque a gente tem o novo plano diretor do município de São Paulo e que incentiva, o objetivo principal é diminuir as inequidades em relação ao ambiente. E uma das formas da gente fazer inclusão e melhorar os ambientes é por meio de construção de ciclovias, de parques, praças. Então, por exemplo, São Paulo teve uma boa política de ciclovias nos últimos cinco anos com a implementação de mais de 400 quilômetros de ciclovias em toda a cidade.